O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar vovó Olha na casa de vovó Só passou de mantelado Na casa de vovó Agora minha velha ficou de monteladinha Ela, ela dizia assim Olha na casa de vovó Vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar vovó Olha na casa de vovó Só passou de mantelado Na casa de vovó Agora minha velha ficou de monteladinha Ela dizia assim O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar Tchau, tchau.